MÚSICA 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 Teu nome? Michelle. Tudo bem, Michelle? É a primeira vez no show? Sim. Sim, tá gostando? Qual que é a sensação? Muito boa. Boa, né? Diferente, não é? Deixa eu te perguntar, Michelle. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Então, cinco mais cinco. Levanta as mãos assim pra cima. Pode contar pra gente? Pode ser? Ela começa por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três. Depois de dez, vem o quê? Onze. Onze. Colocando a dez? Deu o dedo a mais. Você veio com quem? Você veio com quem? Com meu namorado. Ah, deu o namorado dela. Tem onze dedos. Onze dedos, sabia? Interessante, né? Sobre o oito. Conta só uma mão. Uma mão, porque eu vi que você ficou meio preocupada, né? Conta só essa mão. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, baixa. Próxima. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, cinco mais cinco. Então vai lá, agora de novo. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexto. Depois do seis, vem o oito. O que que é? Ajuda. Oito. Por que? Oito, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove. Não. Não, não fala. Vamos fazer assim. Fala pra gente. Vai lá. Espera pra apoiar. Vai lá. Conta aí, vai. Não, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Vem aqui. É, não sabe. Você tem que ir na escola. Faz assim. Vem na escola. Conta pra ela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete, oito, nove. Entendeu? Não é? Bete. Que nem a Branca de Neve. Tinha quantos anões? Bete. Hã? Não esquece. Não esquece. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. Bete. Você me entendeu? Entendi. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Quantos? Bete. O pessoal tá publicado ali, que as vezes a semana, né? Quantos dias tinha a semana? Dez. É Bete. É Bete. Seu nome? Bianca. Bianca. Eu tô lembrando o que eu. Eu tô lembrando o que eu tô lembrando. Tá legal. Ah, tá ali, ó. Vocês já assistiram aquele filme, não é? James Bond. É conhecido, né? Ah, não é? Ah, conhece? James Bond. Eu quero o quê? É o Zero Zero. Não, não é possível. Vai. Coisa errada, né? Tem coisa errada aí. É, tem coisa... Fala lá. Seu nome é? Luísa. 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 Luísa, você tá gostando do show? Não. Não? Não, não. Não quero. Luísa, você vê com quem? Com quem? Cadê? Cadê? Cadê o amigo? Cadê o amigo? Cadê o amigo? Não, eu tenho um amigo. Legal. Mas você gosta deles? Não. Não. Você quer gostar do show? Não, eu posso. Não? Mas você tá gostando do show? Não, eu não quero. Mas você não quer voltar pro seu lugar? Não, eu não entendo. É, eu sou complicado, né? Os seus amigos estão aí. Você não gosta deles? Não. Não, eu não posso. O que você vai vir com eles, então? Ah, venho, né? Conferência, venho. Qual que é a opção? Tá bom, você quer voltar pro seu lugar? Não. Não. Tudo bem? Tudo. Qual foi o seu nome? Luciana. Luciana, tá gostando do show, Luciana? Sim. Sim. E é a primeira vez no show? Sim. Ah, então nunca tinha vindo. Sim. Sim, nunca tinha vindo. Sim. Eu tenho que perguntar. Mas tá gostando do show? Sim. Sim, entendeu? Aquela senhora não tá gostando do show. Você acha que ela tem que voltar pro lugar dela? Sim. Sim. Sim, não. Mas você acha que ela tem que voltar pro lugar dela? Não. Também não, né? Você acha que ela tá gostando? Não. Ela tá gostando? Tá gostando? Sim. Sim. Você veio sozinha? Sim. Sim. Sim, veio sozinha. A gente veio sentindo com alguém, veio sozinha. Peraí, Henrique, você não falou o que é aqui? Seu nome? É, o Loretiche. 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 Gente, vocês vão ouvir com o que? Tem graça. Tem graça. O nome é o que? Lagartiche. Você viu com quem é o Lagartiche? Meu pai. Cadê o pai do Lagartiche? Tá bom. Tá bom. O que é o seu nome? Tisha. É o seu pai que fez esse nome? Sim. Sim, eu vi ele. Legal. O que é que ele fez esse nome aqui de cedo? Legal, gostei, irmão. Gostei. Só que tô. O seu nome completo com o que é? Lagartiche. Tisha. Lagartiche. Tisha. Você namora? Você namora? Não. Seu pai, às vezes, assim, quando tá bravo, como que ele chama você? Miguel. Miguel? Miguel. Mas quando ele tá bravo, Miguel, então. Mas o seu nome? Lagartiche. Sim. Mas o seu nome dele é bonit. Não. O nome dele é bonit. Não. Não. Sáshão nome dele é bonit. Sim. 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 Sim.